E dizendo pra você, abaixa o racismo, Gorkada. Abaixa o racismo. Somos todos macacos. A gente tá junto com você, Fabiano, tá junto com você, Tiga, tá junto com Daniel Alves lá no exterior e todos os negros, todos os seres humanos que foram prejudicados aí, foram ofendidos pelo racismo. Somos todos macacos, seu Jair. Que todos são filhos de Deus e merecem respeito. A pessoa não é valorizada, ela não é avaliada pela cor, e sim pelas atitudes, pelo caráter, pela honestidade e principalmente pela reverência que ela tem com Deus. E que isso não acabe só no futebol, só no esporte, mas no dia a dia, em todos os locais. Seja o trabalho, na nossa vizinhança, que isso suma do mapa. Com todos os segmentos, tem que parar com essa palhaçada. É isso aí, abaixa o racismo, somos todos macacos. Fabiano, estamos com você aqui em Minas Gerais. O SESI encarava o Minas em Belo Horizonte, quando um torcedor começou com as ofensas. Fabiana escreveu no Facebook que o senhor disparou uma metralhadora de insultos a cistas. Segundo Fabiano, os familiares dela estavam no ginásio e o homem foi retirado e levado à delegacia. A jogadora disse ainda que publicou o caso no Facebook para ajudar a acabar com esse tipo de ofensa. Para mim é triste falar sobre isso, falar sobre o que aconteceu no futebol. Até são vários tipos de racismo que eu não sei que no século de hoje isso ainda possa vir a acontecer. Acho que as pessoas não entendem que todo mundo é igual, todo mundo está nesse mundo, todo mundo vai sair desse mundo, vai para o mesmo lugar. Então, tipo assim, são coisas que eu não tenho palavras, eu não sei nem como te explicar o porquê que isso ainda vem a acontecer. É isso aí, seu macacão. É isso aí, seu macaco mesmo, como banana. Fabiana, então a solidariedade do Alterosa Esporte, da família Alterosa, da família mineira, do mundo. Manifestações de racismo que aconteceram na Arena JK aqui em Minas Gerais, o jogo da Superliga de vôlei feminino, não pode acontecer, não pode se repetir. Está aí, Fabio, todo o nosso apoio. Se você fala do mundo, é as maiores centrais do mundo, Fabiano. Tem que haver respeito para as grandes atletas que é. E nem se não fosse nada, se fosse apenas a Fabiana. Mas eu estou falando também. Porque isso aí é questão de respeito. É questão de respeito. Tem cara, tem gente que é moleque. Isso é coisa de moleque. E foi flagrado. Está aqui a foto do Super Esporte. Você pode conferir no portal AI aqui, flagra da injura racial contra a Fabiana e a discussão, olha só. Fotos do Tomás Santos. Do nosso superesporte.com.br, momento em que ele fazia, comitia esse ato. Minas tem que identificar e além desse cara ir para a cadeia, o Minas nunca mais permitia que esse cara pise nas dependências do Minas. É lógico. E o eu acredito... Não é nem na rua, ficar preso. Isso, exatamente. Ficar na cadeia que é o lugar dele. E o eu acredito do futebol, eu levo para essa luta contra o racismo. Eu acredito que isso vai acabar ainda. Um dia vai acabar. Graças a Deus vai chegar. Jefferson Gonçalves de Oliveira, 43 anos, supostamente teria praticado essas injuras racistas contra a Fabi. Em depoimento, ele negou ter chamado ela de macaca e ter jogado banana na quadra durante a partida entre Minas e Sérgio. Ele negou. Mas outros torcedores estavam próximos. Inclusive os pais da jogadora confirmaram a agressão verbal do Jefferson contra a Fabiana. A Polícia Militar foi chamada para intervir. Boletim de ocorrência registrado no local. Não faz menção à injúria racial ou racismo. Nem mesmo cita o nome da jogadora, seu Jair. Não faz a hora, não cita. Não precisa citar, não. O P.O. tem, Jair. Mas o P.O. tem que ter colocado, né? O problema é que depois chegaram. Talvez a polícia tenha chegado mais tarde. A gente não sabe o que aconteceu, né? Lá. A que momento a polícia foi chamada? Obviamente o Minas Tênis Clube se manifestou, repudiou em nota, né? O ato de racismo. E como disse o Fael, ele tem que brecar o cara. Não vai entrar nunca mais. Porque realmente racismo, preconceito, são... Abaixa a primeirona! Eu sou da segundona! Abaixa a primeirona! Eu sou da segundona! É o meu protesto aqui. Tô aqui hoje em... Opa, opa! Tira a música que eu acolhava aqui. Dá uma dançadinha aí. Dá uma dançadinha. Dá, dá. Põe a música de novo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá bom, chega. Chega, corta, porque o assunto é sério. Tô aqui pra protestar. Contra quem? Contra você? Não é você. Contra essa pessoa que tá atrás de mim aqui. Filma ele, ó. Ele tá atrás de mim. Entendeu quem é? Esse homem aqui, ó. Queria protestar aqui. Primeiramente, eu queria dar aqui... Olha, gente, eu não conheço. Olha, a primeira vez. Oh, beza a Deus, hein? Deixa eu tocar um pouquinho aqui pra ver se... E quem eu toco pega esse ano, viu? Quem eu toco esse ano, sim. Não, tá amarrado. Vai de novo, né? Eu acredito, eu acredito que esse ano vai. Vai, não. Nunca mais eu quero que venha a minha vida. Não acredito, não? Sai fora. Nunca mais eu quero que venha a minha vida. Você também acredita, não acredita? Eu acredito. Então, assim, tamo junto, tá? Vai pro time do desmanche lá, não rola um clima. Quem tá desmanchando, quem vai te encontrar, sim. É, rolou um clima legal, sabe? Então, aqui, o negócio é com você hoje. Comigo, não. Isso. Eu acredito que vou te deixar. Não, não vai deixar que história que é. Você tá contratando, você tá reforçando o time, tá deixando o time forte. Pra quê? Pra quê? Pra ir pra primeiro te deixar. Ó, abandonar pra sempre. De jeito nenhum, meu filho. O seu time tá agarrado em mim. É que é isso. Eu não consigo. Isso aí é um preconceito. Isso sim que tem que protestar. Só porque você é meu, eu sou de você, você é meu. Não, eu não sou de você nada. Você não é meu nada. Você é daqui do lado. Meu, não tô fora. É lá que conhece. Você, dona, você fez o seu protesto. Tô protestando. Tô protestando com isso. Tendo que é preconceito. Eu vi que você olhou. Eu vi que você olhou aqui. Eu acho que você vai combinar com o Fael. Isso aqui é Tiago, viu? Você é Tiago. Você vai confiar com o Fael. Ó, acessa aí. Contato, arroba, tiagocomédia, tiagocomh.com.br pra você participar da peça do Tiago. É segunda e terça-feira, 2 e 3 de fevereiro, no... Cine Brasil. Hoje a gente queria falar que eu tô chique. Tô lá naqueteada do Cine Brasil, bonito, né? E na Praça 7. E na Praça 7. Detinha, só sabe, mas não. Lá é chique o negócio. Lá tem negócio de espírito, tá? É Os Exorcistas. Uma comédia sensacional, tá? Participa, então. Dia 2 e 3, o grande teatro do Cine Brasil. Quer concorrer em ingresso? Manda aí pra mim. Ô, dona Segundona, eu quero ingresso. Ô, dona Segundona, me dá 2, me dá 4, que eu vou sortear algumas pessoas. Tá pra segunda e terça. Legal, dona Segundona. Agora, como o Jair Bala tá com preconceito, quer sair da Segundona, pega um dos dois ali. Pega o Fael. O Fael é novo. O Fael é o mais novo. Anota aqui o meu número aqui, querido. Vem cá. Anota o meu número. Põe a musiquinha. Põe a musiquinha dela. Põe o senhor. Ó, o Fael. Abraça o Fael. Abraça o Fael. Esse óculos de esposa. O racismo já teve manifestações terríveis no esporte por todo mundo, né? E eu tô esperando rodar pra gente comentar. O Wallace, também do vôlei, já foi vítima. O Wallace? Pelo amor de Deus, o que é isso? Ó. Na hora que ele sacou... Tem que pegar um cara desse. Mas assim... O que porco gritou, Maca. Mas assim... Mas gente, no vôlei, né? Cuida a pateia, né? Disse, de classe A. Esse aí foi o episódio do Tinga, né? O senhor de Márcia, então, no Cruzeiro, o pessoal do Tinga teve uma postura bacana. Bacana, né, senhor Jair? Justamente. Aí, ó. Mais um jogador revoltado. E tô reclamando ainda. Ameaçando abandonar o campo de jogo depois da manifestação racista em 2004. O... Você viu o Ronaldinho ali, chegando, né? Juan. Juan da Roma. Vítima da torcida da Lazio em 2012. A torcida da Lazio, são vários casos semelhantes, não só com brasileiros, não só com negros. É. Alberto Carlos. É. Indignado. Entende, né? Buda de Lisão Italiana. Ô, Léo, e... A boa tem. É até importante essa questão do boletim de ocorrência aí, que quando acontecer em estádios, ginásios, que o torcedor que viu isso, que testemunhou, ajude na polícia no boletim de ocorrência, dê informações e que testemunha a favor pra acabar com isso e que a pessoa nunca mais pise no ginásio, estádio ou qualquer outro lugar. Mas esse cara aí, esse cara aí, fizeram, né? Esse cara aí... É só que no boletim de ocorrência ficou meio vago, né? É, ficou vago, mas, poxa, mas os caras deviam ver, o cara viu que foi ele, inclusive a família do Fabiano. É isso aí. Bom, segunda-feira vamos conhecer os ganhadores do Troféu Telesantana, essa peça maravilhosa em vidro do artista italiano Mário Seguzo da Cadora, nossa parceira lá em Poço de Caldas, de 10, nessa 14ª edição do Troféu Telesantana também. E por falar em parceria, senhores, o Botecar está com a gente. O coquetel do Troféu Telesantana vai ser mineiríssimo e saboroso. E a gente fez essa promoção pra você, telespectador, pra você, aí, cliente dos nossos parceiros, também poder conquistar o seu convite. Olha como foi. Atenção, pessoal, do Barbazona alterou a esposa que está chegando. É uma sorpresa pra vocês, tudo bem? Beleza? Aí, ó. Toda a fonteira! Beleza? O pessoal está distribuindo pra vocês aí o cupom. Vocês vão, por gentileza, preencher. Troféu Telesantana convida quem for sorteado, ok? Já ouviu falar no troféu, né? Claro! Vai levar um ramo legal pra nós, se Deus quiser. Vou levar um ramo legal pra nós, se Deus quiser. Alô, alô, pessoal do Barbazô. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Aqui, ó. Um cupom aqui pra galera. Concorreu ao convite do Troféu Telesantana, próxima segunda-feira. Clientes do Barbazô. O Barbazô, que é parceiro da Alterosa, parceiro do Estado de Minas, no Botecar, também vai participar desse grande evento. Obrigado, gente. Alvaro, olho grande. Fala, Zunido. João Henrique Vieira. Vamos lá! João Henrique Vieira, atleta do Barbazô, acaba de ganhar, então, mais convite para assistir ao vivo o Troféu Telesantana. João, nós convidados na segunda-feira, se Deus quiser. Vamos lá, prestigiar os atletas do Cruzeiro, né, que vão ganhar todos os prêmios. Ah, nós também, do jogo. Ah, pode ser, um pouquinho pra vocês, um pouquinho pra vocês. Bom, e aqui com o Afonso do Cobes, a gente vai fazer também a entrega de um par de convites do Troféu Telesantana, pra você premiar quem que você deseja aqui do seu bar, que tá na parceria com a gente no Troféu, né, Afonso? Isso. Vai ser um prazer muito grande estar participando dessa promoção, juntamente com os nossos clientes, né? É isso aí, o Botecar, fazendo também a parceria com o Troféu Telesantana, tá preparando aquela coisa maravilhosa do Cobes lá pra festa, né? Já, já tá, já vamos fazer o teste. Por normal, o chefe Túlio vai proceder aqui ao sorteio do convite para o Troféu Telesantana, com bastante imparcialidade, viu, chefe? Um cliente do chefe Túlio já vai ter um par de convites. Atenção, quem é? Anuncia aqui. Bruno César Lagem Cota. Tá aqui, tá aqui, ó. Vem que você quer, hein, Bruno? Valeu, sabia, rapaz, eu sou pé quente. Eu não ganho nem rível, mas ganho um convite. Os dois? É um par. É um par. Qual o seu time? Cruzeiro. Nossa, vai ganhar esse troféu? Como é que é? Vai ganhar a maioria dos troféus, não? Vai, com certeza, né? Com certeza. Você vai lá aplaudir os cruzeirenses e ainda degustar o chefe Túlio. Não, eu não, você tá doido. Sai fora. Vamos fazer o cardápio lá da nossa festa. Não, vamos sim, vamos fazer uma galinhada bem especial lá, bem picante, para apimentar bem... Os cruzeirenses? Os cruzeirenses e os atleticanos, os americanos, assim também como os Vila Não Vence e todos os times do Estado de Minas Gerais. Certo? Vai ter Valério Doce lá? Não, só salgado. Isso aí, troféu. Esse Santana é o Cruzeiro, vai levar tudo mesmo. Vai quebrar, peraí. Vai quebrar. Deixa eu só levar para o Léo ali. Deixa eu levar para o Léo. Deixa que eu vou levar para o Léo. Eu tenho que chassar com ele. Eu estou com chassar com ele. Eu vou ter mais, eu vou ter mais jogadores lá no Brasil. Tá certo. Segunda-feira, vamos saber quem vai ganhar mais. E você pode ganhar o seu convite também para participar da nossa festa no Teatro do Minas, no Teatro Bradesco, na segunda-feira. Hoje, no Maranhão, ali na Avenida Bias Fortes, em Lourdes. Você pode chegar lá porque vai ter a surpresa da TV Alterosa. Na cervejaria e restaurante do Seu Romão, no São Bento, e também no Curimbar, no Santa Mônica. São os três bares que também estão com a parceria com o nosso Troféu do Teatro Santana. Segura. Eu vou fazer a selfie aqui. Não, é só assim que ele vai poder ganhar o troféu do Teatro Santana. É só assim. E o resto vai ganhar não. Vamos ver em quem o conselheiro notável Nelinho votou? Nelinho, a gente viu que você não teve dificuldades. Mas é uma seleção muito bem equilibrada, né? É muito equilibrada. Mas aí eu lamento profundamente eu não ter acompanhado mais de perto as atuações das equipes do interior e até do América, também na Série B. Então, como eu acompanhei muito o campeonato brasileiro da Série A, então eu acompanhei de perto as atuações de Cruzeiro e Atlético. E daí a minha facilidade para votar naqueles que eu considero os melhores em cada posição. Você acha que vai ter uma disputa mais acirrada em qual posição? Eu acho que no meio de campo muitos jogadores se saíram bem. Aí fica mais na questão pessoal mesmo. Às vezes você tem uma preferência por um ou por outro jogador e acaba se decidindo por eles. Foi o que aconteceu comigo. E o Leandro Almeida, em que a bancada disputou ontem, é atleticano cruzeirense. Veja daqui a pouco. Enquanto isso, eu te digo para vestir as marcas internacionais com ótimos preços no Shopping Somarcas Outlet. Olha só as promoções dessa semana. Na Adidas, tênis feminino, workout de R$ 229,90 por R$ 109,90 ou em 10 vezes de R$ 10,99. Jaqueta do Flamengo, dupla face de R$ 249,90 por R$ 99,90 ou em 10 vezes de R$ 9,99. Tem também a bota feminina Puma, de R$ 299,90 por R$ 149,90 ou em 3 vezes de R$ 49,99. E lá no Somarcas Outlet você encontra a Nasac, essa bermuda diz aqui com 60% de desconto, meu amigo. De R$ 198,00 por R$ 79,00 cada uma. É por isso que eu te falo, não compre antes de visitar o Somarcas Outlet. O Shopping Somarcas é pertinho. Siga ali a Avenida Amazonas, sentido Cidade Industrial, perto da Praça da Semig. Quer mais informações do Somarcas é só ligar 333-0071. E aí a gente comentou ontem sobre o Leandro Almeida, né? Fizemos uma pergunta, a nossa produção localizou o Twitter dele, mostramos aqui e tal. Aí perguntamos, e aí, como é que estão as coisas? Como é que vai ser? Como é que está a negociação aí? Galera, sou zagueiro do Leandro Almeida. Estou aguardando os clubes se acertarem. E aí a resposta dele com relação a Coritiba e Cruzeiro, Vibrantinho. Ok. Logo depois, essa atuitada foi retirada. Logo depois? É. Mas nós já pegamos, né? A gente não está batendo mais. A gente printou ela rapidão. Estamos agora em contato com o Leandro Almeida. Se, obviamente, o pessoal da assessoria também estiver nos ouvindo, pode nos ajudar nesse contato, porque ontem, Fael, Dada e Vibrantinho disputaram o Leandro Almeida. O Leandro Almeida disse que teve, tem informações. É, informações que ele é cruzeirense a família dele também. O Dada disse que é o contrário, ele começou lá no Atlético. E aí, você sabe de alguma coisa, Fael? Quando você é funcionário do Atlético, você entra funcionário, mas você sai torcedor. Mas nesse caso, eu vou abrir mão do Leandro Almeida para ele lá no Cruzeiro. O Leandro Almeida no Cruzeiro, eu acredito. E aí, o Léo Silva, que estava do lado de lá, que fez 500 gols em cima do Leandro Almeida, agora está do lado de cá. Aí, no clássico, vai o Léo Silva. Léo Almeida, se você vier, você vai ser muito bem recebido aqui. Você pode ter certeza, até mesmo porque tem uma foto do Leandro Almeida de pequeno com a roupa do Cruzeiro. Ó, tu me peguei aqui. Olha o Leandro Almeida. Olha aqui, ó. Olha o Léo Silva. Pera aí, calma, para com a mão. O torcedor me mandou pelo Twitter. É? Tá certo? É o Leandro Almeida? É o Leandro Almeida. Então, me mandaram. Assim, também, que tem jogador que foi até do Atlético, que também falaram que era atleticano e não era. Mas eu não vou falar o nome dele aqui, não, para poder não ficar. Agora, você quer que eu faça uma lista de jogadores lá do Cruzeiro, que já passaram pelo Cruzeiro, que são atleticanos? Viu? Você quer que eu faça isso? Inclusive, os que jogaram no Cruzeiro e depois jogaram no Atlético, se tornaram atleticanos. E o Léo Silva é o exemplo dele. Alex Mineiro, por exemplo, fala que era cruzeirense e agora tem um quadro na casa, na sala do Alex Mineiro que ele fala. Quando você entra lá, você vira realmente torcedor. Amigo. Se eu fosse falar dos Américas, ficar aqui o dia todo. Daqui a pouco eu vou falar de América de Atlético do Cruzeiro, porque tem o supermercado da bola, tem novidades para você. Fique ligado aí. E a gente está de olho, Rafael. É no Prato, lá na Cidade do Galo. Olha só. Ele chegou com um rosto sério e também carregando uma responsabilidade séria de ser a promessa do Atlético. Hum, essa cara séria que nunca me enganou. O Lucas Prato se apresentou ao Atlético no dia 7 de janeiro, ou seja, há menos de um mês. E não é que já está dando para conhecer o real perfil dele. Que não tem nada a ver com isso aqui não, a cara fechada. É bem diferente entre um abraço e outro, uma resenha bem-humorada durante os treinos. A adaptação ao grupo não parece ser problema para o argentino. Os primeiros dias são sempre os mais difíceis e eu acredito que o grupo se adaptou a mim e eu ao grupo. A verdade é que o grupo é muito bom e foi muito mais fácil do que eu esperava. As coisas são muito mais fáceis do que eu esperava. Lucas Prato, descolado, traz na pele a ousadia que já mostrou em campo. Os Simpsons é o desenho animado da minha infância, de toda a minha vida. Então eu procuro fazer tatuagens que eu gosto, não apenas coisas simbólicas. Não adianta coçar a cabeça não, porque pelo visto ele não tem com o que se preocupar no galo. E aliás, foi dessa cabeça aí que ele tanto coça que saiu o primeiro gol para deixar a torcida atleticana cheia de esperanças. E quem tem que se coçar desse jeito são mesmo os adversários que depois de verem o em tão sério Lucas Prato brincar de fazer gol, no mínimo estão com a pulga atrás da orelha. Espero primeiro dar alegria ao Atlético que me contratou e para isso tem que fazer gols e ter um bom rendimento. Aí quem sabe coloco medo nos adversários. Está aí um prato querendo cortar medo nos adversários. O estilo argentino é diferente, a gente no Brasil que está acostumado com outro estilo. O estilo do três entradinhas no cabelo aqui, tocando pandeirinha, ele é mais rock and roll mesmo, ele é mais galo metal. Agora uma coisa interessante do Prato e do Carlos é que o Prato quer sair um pouco da área e o Carlos é o artilheiro da base que bateu recordes em todas as categorias. E o Levi fez o contrário, colocou o Carlos para correr o campo e o Prato dentro da área. Então Levi, vamos treinar também agora durante a pré-temporada, ou o contrário, coloca o Carlos para finalizar, igual foi no clássico. Daqui a pouco a gente vai mostrar o treinamento do atleta, você pode comentar mais estaticamente essa equipe que está começando a temporada. E atenção, confira lá no superesporte.com.br do portal AI. Antes de anunciar o substituto do Everton Ribeiro, tem uma especulação para tudo quanto tem lá, né? Vibratinho, já, de som, de avó, de tal, né? Antes de anunciar, o Cruzeiro já acerta com o destaque da Copinha. A gente comentou outro dia que poderia ser o Isaac, que é o artilheiro, o Cruzeiro teria feito, segundo o Botafogo de Ribeirão Preto, uma proposta de 700 mil reais, que não foi aceito. O Botafogo lá que está querendo é 2 milhões, seu Jair. Mas eles trouxeram, o Cruzeiro trouxe, adquiriu por 70% dos direitos do meia, Alex, do Botafogo de Ribeirão Preto, é o outro destaque da Copinha. Parabéns, parabéns, e principalmente ao Bruno Vicentim, que conduziu toda essa negociação. É isso aí, Brunão. Valeu. E o Cruzeiro está agora uma verdadeira toca de Babel. Como é que é isso, Isabel? Começo de temporada é assim, caras conhecidas e outras nem tão. Fábio, Henrique e Léo, por exemplo, são reconhecidos até pela voz. Tá, tudo bom? Perfeito. Em contrapartida, outros, bom, preferem não arriscar nem no cumprimento. Permisso, eu falar um pouquinho? Melhor não, né? Até porque aqui no Cruzeiro o que se fala é o bom português. Língua que eles vão ter que aprender. Eles, os gringos celestes. Dois chilenos, um colombiano, um uruguaio e um camaronês. Joel sai na frente. Naturalizado brasileiro, o atacante já fala o bom português. Eu acho que isso já é um cartão de visita. E Ascos não tem a mesma desenvoltura de Joel, mas fala a língua que a torcida quer ouvir. É um dos clubes mais grandes do Brasil. O volante Seymour, bom, ele corre para barrar essa pequena dificuldade. É, agora aprendendo português, um pouco parecido ao espanhol. Já a De Arrascaeta precisa apertar o passo, para não ficar sozinho nesta de ser o único a não se fazer entender. Se os agregados não colocaram tudo o que colocaram, e também de parte do Uruguai, de meus representantes. Mena ainda não teve oportunidade de falar com a imprensa. Então, faz o básico. Até porque em campo, a comunicação não é problema. Hablando, falando, gritando, se virando. Para o time de Marcelo Oliveira, sotaques não importam. Até porque por duas temporadas, um dos destaques do time foi a União. Que, aliás, é universal. O grupo do Cruzeiro é um grupo muito receptivo, e espero que eles se adaptem o mais rápido possível. Bom, pessoal, atenção você que quer um curso superior com suporte para tirar as suas dúvidas onde você estiver. A graduação à distância da Uninter tem os cursos certos para você. Na Uninter, você pode tirar as suas dúvidas pela internet ou por telefone, ou ainda ir até o polo de apoio e falar diretamente com o tutor. Todos os cursos possuem esse suporte aqui, da Univirtus, uma ferramenta 100% digital exclusiva, que reúne, em um só lugar, todo o conteúdo que você precisa. Aulas, leituras, vídeos, avaliações, tutoria online e fórum para debater os conteúdos com os alunos. Estude com quem te dá suporte total, meu amigo. Estude na Uninter, cursos que se encaixam na sua vida para você jogar bonito no mercado de trabalho. Inscreva-se em uninter.com ou então ligue 0800 702 0500. Uninter.com 0800 702 0500. Supermercado da Bola vai ser apresentado hoje com mais três zagueiros. O Wesley Matos, que estava no topi, está no América, seu Jair. O Wesley Matos? Zagueirão lá. Zagueirão? Não sei o que é. Mas um reforço. Um jogador bom, bom. Bom reforço. Quem sai, Felipe? Foi demitido no Flamengo. Quem quer? Ninguém. O Flamengo está devendo ele alguma coisa de salário até o final do contrato esse ano e tal. Vai dar uns 4 milhões, 5 milhões. Quem que o Flamengo não está devendo? Sai o salário, está um dia. Felipe, demitido, ninguém quer. O Aranha acertou tudo com o Santos, lá, questão judicial. Ele escapa aí para o Palmeiras. Pois é. Desmanche do Santos é na base da justiça, né? É, só na justiça. O Flamengo também, né? Hã? O Flamengo também, é a mesma coisa do goleiro lá. Quem vem para o Cruzeiro, mandou o Souza para lá e adquiriu parte dos direitos do Pará. Pará, Gilson, Mena, Breno Lopes, é isso aí. E o Aroca? Aroca está na mira do Cruzeiro, está contando aí com o parceiro. Justamente, está contando com o parceiro, né? Estão tentando aí chegar a um acordo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Palmeiras... Se vier, se der certo, vai ser muito bem-vindo. O Palmeiras via Alexandre Márcio acertou salário, conhecimento. Não, preocupa não que... O Alexandre Márcio levou o fisioterapeuta do Cruzeiro hoje. Preocupa não que Cruzeiro também via doutor Gilvan também e parceiros aí também está chegando. Eu acho que eles perderam até o fisioterapeuta hoje aí, se eu não me engano, viu? Acho que o Alexandre Márcio levou ele hoje. O desmanche está... O porteiro já tem proposta também do Bahia. O jardineiro tem proposta do Vitória. Está indo todo mundo embora, amigos. Está entrando dinheiro, entendeu? Está entrando dinheiro. Vocês estão com inveja? Porque é o seguinte, os nossos jogadores são os mais valorizados do Brasil. Vocês não. Vocês tiveram que correr com o Tardelli. Primeiro que vocês estão devendo, dia 2, tem uma conta para vocês pagarem agora. Entra dinheiro e gasta com o Leandro Márcio. Aí o que acontece? Vocês vão e ficam nessa aí. Cruzeiro não. Cruzeiro se destacou durante dois anos, fez um time maço, ganhou título, título importante e os caras estão valorizados. Tem dinheiro e gasta com o Leandro Márcio. Os caras estão valorizados. Os gente está voltando para o América já com 10 dias a longo. E disputando ali na Meuca o troféu Terence Santana, mais destaques de 2014. Vamos conhecer os ganhadores de segunda-feira. O nosso troféu Terence Santana você já conhece, né? Sim, sim. Pois é. Você está indicado. Beleza. A melhor explorante do ano, né? A disputa lá, dia 2 de fevereiro. Eu vim te trazer pessoalmente o convite e o ofício para você. Agradeço. Agradeço e, se Deus quiser, a gente vai estar lá presente para comemorar sempre, porque a gente sabe que sempre é uma festa muito bonita e vamos lá para agradecer todo o apoio de vocês também. Agradeço pela notificação. Obrigado. Tudo bem. Meu, feliz por estar sendo lembrado, porque o ano de 2014 foi tão bom para mim, em questão de vários fatores, recuperação de lesão, volta por cima. Então, fico feliz por ter ajudado o Cruzeiro da melhor forma, mostrando o meu futebol, ajudando como equipe, ajudando individualmente. Isso é bom para o atleta, reconhecimento. Fico feliz por já estar sendo lembrado. Espero comparecer lá junto com todos. Além dessas negociações que você viu agora há pouco no supermercado, eu quero agora te contar uma grande novidade. A Localiza Seminovos amanhã vai dar de presente para você mais uma loja. É para você comprar um carro de confiança com garantia de procedência. É isso mesmo. Nova loja Localiza Seminovos. Olha só que bacana. Anote o endereço, hein? É na Avenida Raja Gabalha, 4153. Lá, você vai encontrar carros completos e ofertas especiais para você. E para comemorar, nada melhor do que começar o ano novo com carro novo e com o IPVA 2015 totalmente grátis. É isso aí. Na Localiza Seminovos, você encontra várias marcas e modelos com cara de zero, preço seminovo e IPVA 2015 totalmente grátis. Aproveite, hein? Se você quer um Sandero Expression 2014 completo com airbag ABS à vista, 26.990. É isso mesmo, só 26.990. Tem também o Uno Vivace 4 Portas 2014 completo com airbag ABS à vista, meu amigo. 26.990. Na Localiza é 26.990. Confira essas e outras ofertas na nova loja da Raja Gabalha 4153. Ou em qualquer outra das seis lojas da Localiza, em BH, Betim e Contagem. Ligue Localiza 0800-2002.000 e aproveite. E quem já está aproveitando, hein, seu librantinho? Olha lá o Everton. É. Cacochique, buquê de rosas, o cachecol e o contrato assinado. Ah, e o din-din? Ah, não sei, é pouca coisa. Não, é pouca, é pouca coisa, é pouca. Até amanhã, Everton Ribeiro, brasileiro, para se juntar. Isso é um jornal lá do Dubai. Posição em México, o Al-Ali está preparando para receber o negócio da temporada. Olha só. É como está sendo chamado o Everton Ribeiro. A contratação dele por 9 milhões de euros, é isso? 60% do Cruzeiro, né? Que é a parte do Cruzeiro, né? É muito dinheiro e toda a sorte do mundo ao Everton Ribeiro, infelizmente, nos deixou. A gente entende a parte dele, mas também a gente tem que entender a nossa, porque é um jogador que foi muito importante no Cruzeiro, mas infelizmente, no dia de hoje, o dinheiro sempre está falando mais alto. Tinha que ser um balde de pipoca, é verdade. É o lugar do buquê de flores. É, o melhor jogador que tem, foi o melhor jogador do Brasil. Você falar balde de pipoca, pipoca são vocês que podiam ter rebaixado a gente, tomado de seis, cheio de pipoqueiro lá na cidade do Galo, lá, cheio de pipoqueiro lá, pipoca. Tá certo? O importante é, sabe o que é, o Leandro Guerreiro, sair do Cruzeiro, vir para o Américo para ser indicado para a fronteira Santana. Tem que vir para o Américo. Agora, uma coisa que eu acho interessante é o investidor do Cruzeiro, que gasta um milhão, o clube vende por dez e ele só recebe um milhão e não tem o investimento. É, ou você trabalha no Cruzeiro para saber como é que funcionam as coisas lá? Investidor do Cruzeiro é maravilhoso. Gente, eu não sabia que o Fael trabalhava no Cruzeiro. Eu preciso de investidor na minha vida. Fosse lá da área financeira, eu não sabia que você trabalhava na Alteno Esporte, no Cruzeiro também não. Novidade aqui. Fazer uma correção aqui, aquela reportagem da Toca de Babel, não foi da Isabel, foi da nossa queridíssima Andresa Guichéves. E a gente vai agora na Cidade do Galo, como eu tinha combinado com o Fael, para ele analisar o treinamento. A gente vai na 15 aí, Rodrigo. O treinamento da Cidade do Galo. Ué, mas espera aí. Quem está dando instrução? É o Dátron para o Levi? Como é que corre? Não, o Dátron para o Levi. Tem que jogar pela esquerda. Já pega o quê? O Garro? O Levi tinha compromissos e aí o Atlético treinou a parte tática, a parte física e o time titular ganhou do time reserva por 2 a 0, gol do Léo Silva e do Douglas e ganhou do time C de 2 a 1. Dois gols do Dátron. O interessante é que o Danilo Pires marcou para o time C. E no time reserva, a surpresa foi o Lucas Cândido, que volta a ser utilizado pelo time reserva do Atlético. O Atlético tem o Pires, tem o Prato, mas o Cruzeiro tem as taças. E aqui, falar em taças, o estudiante conseguiu classificação para Libertadores, então já pode começar a tremer. E o Fred, que você falou de criança atleticana, o Fred, que jogou no Cruzeiro, é um grande atleticano. Eu quero mandar um abraço para o Fred aqui, grande atleticano. Não é o que eu sei não, viu? Ainda mais que eu conheço ele muito pessoalmente. O pai dele é atleticano demais. Uai, o seu pai é Cruzeiro. Não, mas criou o Fred, criou o Fred cantando e indo do galo. É bom, por exemplo, quem trabalha no Atlético, tem que ser só atleticano ou pode ser Cruzeiro? Criou o Fred cantando e indo do galo. O sonho dele era ver o Fred no galo e o galo queria jogar no galo também. Vocês abandonaram o treinamento. É, vamos falar então. O telespectador está vendo o treinamento, vocês estão falando de Fred. Falar do time reserva. Ah, beleza isso aqui. O time reserva foi Cezinha e Jô. O André estava no time C. É importante destacar isso. O Levi alternou algumas peças. O Giovanni Augusto também participou desse treino no time B do Atlético. O Giovanni Augusto ainda, que eu acho que vai surpreender esse Campeonato Mineiro. E amanhã, véspera da estreia, né, do campeonato, abertura do Campeonato Mineiro, você vai saber mais detalhes aí sobre o Atlético, Cruzeiro América e os times do interior. Agora eu quero acionar André Zagichevski, direto da Toca da Raposa 2. Ontem teve um embrólio, o advogado pediu revisão lá do contrato, do Meno e tal, adiou. Tem advogado que ajuda, mas tem advogado que atrapalha. Que ruim, né, mas tá marcada, tá assinado o contrato. Bom, Andresa, fala pra mim. Olha, uma quinta-feira de trabalhos em dois períodos. Pela manhã, tranquilidade aqui na Toca da Raposa. Jogadores trabalhando na academia. Só os goleiros vieram a campo e treinaram embaixo de muito som. Agora, no período da tarde, aí as coisas vão ficar um pouco mais agitadas. Os jogadores de Marcelo Oliveira deverão vir a campo, já que o Cruzeiro está se preparando para a estreia do Campeonato Mineiro, domingo, em Governador Valadares, diante do Democrata. Outro motivo da agitação deve ser a apresentação do lateral Mena, que a princípio seria apresentado ontem. Mas parece que o advogado pediu uma revisão de contrato, eles se reuniram com a diretoria. Aí esticou um pouco mais essa negociação, essa revisão aí. Aí ficou pra hoje à tarde. Então, nós vamos ter que aguardar. Mas a torcida do Cruzeiro pode ficar tranquila. Ele assinou ontem mesmo, depois da reunião, o contrato, e já é jogador do Cruzeiro. Um abraço. Um abraço, Andres. Obrigado pelas informações. Mena, então, garantido. E a concorrência, como é que vai ser para o seu lado, Gilson? Uma nova oportunidade aí, que o professor Marcelo e o Cruzeiro estão me dando. Eu espero retribuir, né? E futebol é assim, tem que haver concorrência para que nenhum outro se acomode no dia a dia, sabendo que vai haver concorrência, você tem que... Cada treino é jogo, né? E jogo tem que ser encarado como uma guerra, né? E volto a repetir, eu espero ajudar muito a equipe do Cruzeiro. Se o professor Marcelo optar por mim aí em algumas partidas, eu vou sempre entrar e dar o meu melhor e, junto com os companheiros aí, fazer o Cruzeiro um time forte novamente. Beleza, então. Amanhã mais informações do Cruzeiro para você no Atalhóis Esporte. E agora, direto da Cidade do Galo, Isabel Guimarães. Olha, um dia relativamente tranquilo na Cidade do Galo. Tranquilo para mim, né? Que não tive que ir para a academia, graças a Deus. Mas o pessoal ficou realmente na academia, se exercitando, depois de um treino puxado ontem, né? Um coletivo puxado. Teve um time principal e outras duas equipes reservas. E, ao que tudo indica, pelo que o Levi já colocou aí nos treinamentos táticos, a equipe que deve ir para cima do Tupi com tudo no domingo é a equipe que goleou o Shakhtar no Amistoso Internacional, com a grande diferença aí do Lucas Prato. E aí, hoje, mais light, treino só de manhã. Amanhã, o pessoal só volta à tarde, não estão mais concentrados. Então, todo mundo volta para casa. Tem um dia aí praticamente inteiro para se recuperar. E, no domingo, enfrentar o Tupi na estreia do Campeonato Mineiro. Uma ótima tarde para vocês. Beleza, Isabel. E metade desse time aí, semana que vem, está com esse aqui na mão. Troféu Tele Santana. E esse aqui é meu, vou embora. Fica aí, vai. Aqui é seu, rapaz. Esse aqui é doido mesmo. Casa de polícia aqui. Laura Lima, vai. Fica aí com o jornal da TV. Chama a polícia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.